Então, oitavo ano, bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje, segunda-feira, 22 de março, o tempo não tá nem passando, né? O tempo tá voando. Já estamos aí quase que finalizando o terceiro mês do ano de 2021. Mas, sem demora, vamos aí ao que nos interessa. Na aula de hoje, a gente vai iniciar o assunto relacionado à reprodução. Então, nós vamos dividir aí esse assunto em parte 1 e parte 2. E na aula de hoje, a gente vai começar focando em uma curiosidade, certo? Então, fiquem atentos. Eu vou desativar aqui o chat, certo? A partir desse momento, o chat estará desativado. Quando necessário, eu vou ativá-lo novamente, certo? Fiquem de olho e atentos ao vídeo, a um vídeo aí envolvendo uma curiosidade que eu vou estar repassando para vocês nessa primeira partezinha da aula de hoje. Os lagos mexicanos vivem um animal capaz de se regenerar como num passe de mágica, recuperando rapidamente partes do corpo inteiro, incluindo nervos, músculos e até o próprio cérebro. E como é de se esperar, os cientistas vêm estudando cada vez mais esse Pokémon da vida real em busca de desvindar os segredos do seu superpoder, né? Afinal, podem ser muito úteis nos avanços importantíssimos na medicina, né? Isso é, imagina incluir nos dias de hoje. Vai ser coisa que a gente nunca imaginou ver. E não, família, não é o roteiro de um filme que você vai ver hoje, e sim coisas reais que você só encontra aqui no Mundo Inverso. Então, calma, antes de sanar a sua curiosidade, já vai clicando no like aqui embaixo, avalia esse vídeo. Não esquece também de se inscrever. Você gosta do Mundo Inverso? Você quer fazer parte da família? É só clicar no botãozinho vermelho e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. E, claro, se prepara aí na cadeira com aquele óculosinho de... Sim, assim ó, óculosinho. Quem usa óculos já bota assim, tá? Porque hoje nós veremos o animal que pode mudar o rumo da ciência. Eu sou o Tiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Se pra nós seres humanos perder uma partezinha minúscula do corpo, já pode significar um dano irreversível. Pra esse pequeno animal não significa absolutamente nada. Afinal, ele pode regenerar qualquer parte do corpo pouquíssimo tempo depois da perda. Peraí, família! Então, olha... É, cara, tiveram parte do corpo? Como assim, Berg? É, meus queridos amigos, isso inclui músculos, ossos, nervos, cartilagem, a parada completa mesmo. Ele é conhecido como axolote ou salamandra mexicana. E, embora apresente uma cor mais escura, a maioria é encontrada no estado albino. O estado albino do Animations. É branco, entendeu? É isso aí. Ah, e além de tudo, é o único animal vertebrado que possui essa habilidade de regeneração. Ou seja, esse aí veio do planeta, né? Daí, obviamente, surgiu o profundo interesse da ciência em estudá-lo. Afinal, ele tem muito mais chances de trazer coisas positivas pra gente por ser vertebrado. Vertebrado? Nós também somos, então... Somos parentes. Não, brincadeira. E, bom, é justamente isso que os cientistas vêm estudando desde 1863. Onde nem o app existia. Que foi quando essa espécie começou a ser criada em laboratório para fins de pesquisa. O bicho se regenera. Vamos crer no laboratório e vamos pesquisar. Top. E mesmo estudando um animal há tanto tempo, só conseguimos decodificar o DNA dele nesse exato momento. Quer dizer, no ano de 2019, tá? Com um arquivo de 30 gigas de por informação, família. Você imagina quanta informação preciosíssima não tem no meio desses 30 gigas. E, bom, esses 30 gigas só existem justamente pelo fato que o bichinho tem um DNA mega complexo, né? Então não daria pra colocar em um giga só. Só nega uns 30 mesmo. Só pra vocês terem uma noção aqui, nós humanos temos 3,2 bilhões de pares básicos. Que são aquelas famosas letrinhas do DNA, sabe? Que você já deve ter visto alguma vez na aula de ciência, biologia. Enfim, já viu alguma vez, né? Já os axolotes, com os seus míseros 20% pequenininhos, bicho é, tem 32 bilhões desses pares. Pera aí, você não ouviu errado, não. O bicho é um supra-sumo do DNA, cara. Então, né, tem que ser estudado mesmo. E isso é só pra você ter uma noção de como ele é complexo e que a fórmula mágica da regeneração não é nada simples. E o objetivo é justamente estudar o porquê eles evoluíram até esse ponto. Mas o fato é que eles fazem muito bem uso desse talento especial. Já que eles são meio agressivos entre si e sempre brigam a ponta de se morder e mutilar. E, bom, eventualmente eles precisariam regenerar alguma parte do corpo que foi perdida numa briga. Você entendeu aí, né? E os bichos conseguem fazer isso. Já pensou que louco ser humano chegar a um ponto de regeneração, começar a brigar, cortar um braço, uma perda e falar Não tem problema, aqui uma semana eu volto. Uma perda de loucura total. Mas, bom, apesar de parecer tudo um mar de rosas, eu nem sei se fala desse jeito, né? Tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Os axolotes não estão tendo muita oportunidade de brigar entre si porque o número deles na natureza está acabando, está diminuindo. Então ele pode sim sumir eventualmente, tá? E aí você para pra imaginar se um bicho que consegue se regenerar está assumindo o que nós, seres humanos, precisamos fazer com o nosso planeta, né? E é claro que isso acontece por uma ocupação humana do seu habitat natural, que eu volto a falar, né? O ser humano é sempre o ser humano. E pra vocês terem noção do quanto a situação deles é séria, em 1998 tinham ali 6 mil axolotes por quilômetro quadrado no México. Porque esse bicho gosta do México mesmo. E, bom, foi reduzido o tanto que hoje em dia tem apenas 35 por metro quadrado. Ou seja, peraí, tinha 6 mil e hoje tem 35 em apenas, sei lá, 20 anos? 21 anos? Caraca, tá sumindo, né? E, bom, é um animal que tem uma baita de uma capacidade de regeneração e até reprodução e que, além de tudo, pode servir pra pesquisas avançadíssimas. Tipo, você, família, imagina se isso chega pro ser humano. A gente tá falando de regeneração, eu volto a falar aqui. Mas, bom, a salvação pra essa situação toda está no lugar mais inesperado possível. Afinal, quem no mundo ia imaginar que um grupo de freiras mexicanas ia salvar o bicharro? Essas freiras... Não, um beijo na sua brincadeira, é, freira. Bom, pois é, família. O que acontece é que existe uma crença pelo México de que ele é meio que um animal sagrado. E se acredita que ele tem muitos poderes curativos também. Daí acontece que essas freiras que vieram em um monasteiro no município mexicano de Pazcuaro... Pazcuaro, não sei como se fosse, tá? Possuem uma espécie de laboratório onde criam esses animais há muitos anos. As freiras criam os animais, que bonitinho, né? Isso, obviamente, pra fins de fazerem uma espécie de xarope pra comunidade. Aí a gente não sabe se é mais bonitinho, né? Mas esse xarope aí funciona pra tosse, pra um monte de coisa, cara. É praticamente uma coisa antiga dos antepassados que vem acontecendo nos dias de hoje. Mas é bizarro também, tá? Mas olha só, quando as freiras receberam a notícia de que o bicho tava entrando em extinção, elas aceitaram sim a colaborar com um jardim zoológico, cuja única missão é tentar reintroduzir os axolotes no seu habitat natural. Olha, por isso que eu digo, a banha... Pequinha pra filha, ok? Freira, vocês são top, cara. E, bom, a única coisa que eu posso falar é que tomara que eles consigam, né? Porque, com certeza, um bicho com tanta informação, informação muito valiosa pra ciência, né? Não pode simplesmente acabar, sumir, por causa do ser humano ainda mais, né? Que coisa sinistra. Mas, então, é isso, família. Hoje nós falamos sobre um animal que muita gente já ouviu falar, mas não sabia do seu poder, que regeneração incrível, que ele estava sendo estudado nos dias de hoje pra, sei lá, atrair uma habilidade pra gente, quem sabe? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, e se você sabe alguma informação interessante sobre os axolotes, comenta aqui também se ele pode ser criado em cativeiro, se é encontrado no Brasil. Compartilha com a gente essas informações. Não esqueça de avaliar esse vídeo, e se você não é inscrito, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo. Nós temos um encontro marcado aqui amanhã, no mesmo horário, mas com tema completamente diferente, eu garanto pra você, tá? A gente se vê amanhã, volta na agenda. Um abraço e até a próxima. Vamos ser até lá. Então, vamos lá, turma. Seguinte, o que foi que vocês acharam aí do vídeo? Legal, gente. Interessante. Legal. Vocês já tinham ouvido falar aí nesse animal, e dessas características... Já, já, só não saber que ele tem suas capacidades. Tem suas vantagens. Pronto. Então, entendo. O foco principal aí do axolote é essa capacidade incrível que ele tem de se regenerar. Professor, mas o que regeneração tem a ver com reprodução? Já que o senhor falou aí, que o assunto principal de hoje, que vai ser dividido em duas partes, parte 1 e parte 2, igual ali àqueles filmes que deixam a gente naquela ansiedade da segunda parte, o que que isso tem a ver com reprodução? A gente vai observar, turma, que existem dois tipos de reprodução. Reprodução sexuada e assexuada. E a gente vai perceber que, em alguns casos, essa capacidade de regenerar-se vai ser atribuída à reprodução assexuada. E aí eu quero entender o seguinte. Será que vocês conseguiriam diferenciar reprodução sexuada de uma reprodução assexuada? Qual é a diferença básica entre uma forma de reprodução e outra? O jeito que ela acontece? Isso. A diferença básica. O que que vai ser básico aí na diferença da reprodução sexuada da assexuada? Vamos deixar as mulheres primeiro. Vamos lá? A reprodução sexuada é entre uma fêmea e um macho. E a assexuada é uma substância sozinha que ela se reproduz em várias. Opa! Eu gostei aí de uma substância. Está lembrando, basicamente, das bactérias. Não é isso, Rebeca? Sim. Gostei. Então, turma, na reprodução assexuada, nós não teremos mistura de material genético, que a gente já até falou um pouquinho... Nós já até falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, né? Quando a gente estava falando aí sobre aquelas células diploides, haploides, quem é que determina o sexo da criança e etc. Então, na reprodução assexuada, que é uma forma de... Vocês lembram que a gente falou sobre... Qual foi o assunto aí que a gente falou na semana passada em biologia? Clonagem. Clonagem. Opa! Essa reprodução assexuada, em alguns casos, oitavo ano para matar de orgulho, a gente pode classificar como uma clonagem natural, né? As bactérias aí, elas são as mais citadas durante esse tipo de reprodução, né? Onde os descendentes são a cópia genética dos ascendentes. Já na reprodução assexuada, vai ocorrer a mistura de material genético. Então, para a perpetuação da espécie, é bem melhor a reprodução assexuada. Porque quando ocorre essa mistura de material genético, digamos, algumas doenças, algumas mutações, por exemplo, não necessariamente vão ser herdadas pelos descendentes daquela espécie, tá? Júlio, vamos lá, lê para mim aí o que está sendo compartilhado na tela, por favor. Ok. Reprodução assexuada. O que caracteriza essencialmente a reprodução assexuada é a sua ocorrência à custa de células, essencialmente formada para a finalidade reprodutiva, chamadas gametas. Pronto. Então, nessa reprodução assexuada, essas células com finalidade reprodutiva, elas vão ser chamadas de gametas. Então, na reprodução assexuada, nós teremos aí, na maioria dos casos, e aí vocês vão entender por que eu estou dizendo na maioria dos casos aí, nós teremos a presença do macho e da fêmea de cada espécie, tá? Vamos aí para o próximo slide. Lá vai o slide começar a me fazer passar vergonha. Gente, só um instante, tá? PowerPoint aí. Opa, perdão, perdão, turma. Olha, presta atenção no efeito, viu? E oitavão, que são horas. Turma, então vamos citar aí três pontos que são aí, eu sou mais, eu sei não, vou dizer, se tem professor mais bobo do que eu, estou por ver esse professor. Então, vamos falar aí três pontos sobre a reprodução assexuada, três características básicas. Primeira, produção de células haploides por meio da meiose, e aí depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre esse termo, meiose, vamos entender o que que ele significa. Por isso que a nossa aula vai ter parte 1 e parte 2. Segundo ponto, a união de duas células haploides para formar um novo indivíduo diploide, e esse termo haploide e diploide nós já estudamos, eu vou já questioná-los sobre o significado de cada um deles. E o terceiro ponto, é a formação de seres geneticamente diferente dos genitores. Galera, por que que na reprodução sexuada nós teremos a formação de seres geneticamente diferentes dos genitores? Por causa da troca de promoção? Por causa dos genes deles? Opa, peraí. Vamos direcionar melhor essas respostas aí que me foram dadas. O que que ocorre durante a reprodução sexuada? A troca de material genético, né, tio? Show de bola. Então, por conta dessa mistura de material genético, os seres formados serão geneticamente diferentes dos seus genitores, mesmo que em algumas situações herdem características desses genitores. Mas, geneticamente falando, eles não serão idênticos, porque ocorreu aí a mistura de material genético. Turma, vocês poderiam me dizer o que é uma célula haploide? Um de cada vez, senão eu não entendo ninguém. O que é uma célula haploide? Eu sei que esse suspense aí é para vocês me deixarem na curiosidade, né, na ansiedade. O que é uma célula haploide, turma? Eu estou sentindo que a resposta está chegando. Fé no pai, vai. Sério, galera? Vamos lá. Ai, ai, fiquei um pouco mais triste nesse momento, mas tudo bem. Células haploides são células reprodutoras. Obrigado, Deus. E essas células reprodutoras, elas têm uma característica bem marcante. Elas só contêm aí metade dos nossos genes, porque essas células haploides, elas são associadas às células reprodutivas, certo? Então, no nosso caso, por exemplo, nós temos aí nas nossas células haploides, 23 cromossomos apenas, porque os outros 23 virão aí do nosso cônjuge, não é isso? Durante a reprodução sexuada, essas células haploides fecundam-se, né, para formar aí o que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, células diploides são aquelas células do restante do nosso corpo. São aquelas células que, no seu aí núcleo, apresentam 46 pares de cromossomos. E isso falando dos seres humanos, tá, turma? Que, como nós vimos lá na semana passada, cada espécie possui uma quantidade de cromossomos diferenciadas aí em relação ao núcleo de cada célula. Próximo slide. O que que vocês estão vendo nessa imagem? Um sapinho. Um cururu. Sapo entra tudo. E a gente percebe que ele está camuflado. Se eu não tivesse colocado aí a legenda, sapo camuflado em meio às folhas, talvez alguns alunos tivessem uma certa dificuldade de localizar o sapo. Então, do ponto de vista evolutivo, esse tipo de reprodução, que reprodução, que reprodução, produção, reprodução sexuada, pode aí aumentar a probabilidade de uma espécie sobreviver às modificações do meio ambiente, que a gente chama de capacidade adaptativa, que nós aí chamamos, de uma forma mais suscita, de seleção natural. Então, lembrem-se, turma, não é o ser mais forte que sobrevive, é o ser com maior capacidade adaptativa. E aí, essa capacidade adaptativa, ela vai ser atribuída à reprodução sexuada. Alguma pergunta? Ou eu posso dar continuidade, produção? Pode continuar. Então, a união dos gametas, o que é um gameta mesmo, hein? O que é um gameta? Produção? O que é um gameta? Isso! São as células... Células responsáveis pela reprodução sexuada. Isso! Então, turma, esses gametas, quando ocorre a união desses gametas, no caso aí dos seres humanos, seria o óvulo e o espermatozoide, como é que nós chamamos essa união? Tá verde aí o nome, pelo amor de Deus. Cariogamia. Cariogamia. Não, peraí, vocês querem entrar no consenso? Qual é a pronúncia do termo? Cariogamia. Cariogamia, tio. Que provoca novas... Já, já a gente entra nesse debate. Que provoca aí novas combinações de cromossomos nos descendentes, levando a variações nas suas características e aumentando, então, dessa forma, a possibilidade de evolução das espécies. Então, turminha, eu gostaria aí que o meu assistente... Deixa eu olhar aqui, produção... Guilherme, a leitura é com você agora, por favor. Ah, tio, tá bom, tá bom. Peraí. A reprodução assexuada existe tanto em animais quanto em vegetais, sendo o mais comum e evidente nos animais. Os gametas se formam em órgãos especiais denominados gonandos sexuais. As gonadas e gametas recebem denominações diferentes, dependendo de o indivíduo, se é animal ou vegetal. Continua, tio? Por favor. Tá. Seres vivos, animais, vegetais, sexo masculino e feminino, masculino e feminino, gonadas, testículo ou vaga. Ô, produção, peraí. Vamos fazer por linhas, né? Não por colunas, a interpretação da nossa tabela. Vamos lá. Ah, tio. Nos animais, que apresentam sexo masculino e feminino, as gonadas são o testículo ovário, as gametas são o espermatozoide e o ovo. E nos vegetais? São o gênero masculino, feminino, as gonadas são aterídeo e o aquegônio. É, tio, não sei falar não, mas tudo bem. Ah, corretíssimo. E as gametas são anterozoide e a osfera. Então, vamos aí. Gonadas e gametas têm significados diferentes, tá? Os gametas são as células responsáveis pela reprodução. Enquanto que as gonadas são o quê? Os órgãos especiais onde a produção desses gametas ocorre, tá certo? Então, há uma diferença aí entre os dois termos. Produção, algum comentário, alguma dúvida? Ou posso continuar e adiante? Adiante. Nossa, gente, vocês hoje estão tão bacanas comigo. Obrigado. Então, vamos lá. Opa! Esse animalzinho aí vocês já ouviram. Foi o animalzinho aí do começo. Foi o animalzinho aí do começo da nossa aula. Miguel, por favor, poderia ler aí pra gente? Trata-se de uma reprodução sexuada durante a fase de larva que chega a amadurecer suas gonadas sem terem ainda passado pela metamorfose. É o caso do axolote. Um anfíbio centro-americano. O axolote é, de fato, uma salamandra que não chega à sua forma adulta. Só lê pra mim aí o nome dessa forma de reprodução, por favor. Neotenia. Ok. Próxima leitura. Luísa, você poderia ler a próxima? Peraí, Jean. Rapidão. Eu conheço tanto o Luísa, por isso que eu perguntei antes. Posso. Vamos lá. Luísa, me tirou uma dúvida. Tu tá comendo, né? Uhum. Vai, Luísa, vai que é tu. É a poliovulação. É a situação em que encontramos mais de uma cria em cada linha. Ninhada. Cada uma originada por múltiplos óvulos fecundados por diferentes espermatozoides. A maioria dos mamíferos que gestam mais de um filhote apresentam-se com esse quadro, inclusive na espécie humana. Quando nascem os gêmeos fraternos ou biviternos. Então, turma, muito obrigado, Lu. Então, olha só. Eu acho que teve algum aluno, que semana passada, agora eu não vou lembrar o nome do aluno, me perdoe este aluno. Mas ele me perguntou, acho que foi o Arthur, que ele me perguntou sobre a questão justamente dos gatos e dos cachorros, onde ali a gestação tem mais de um filhote, né? Se eles poderiam ser classificados ali como gêmeos idênticos, quando nós falamos sobre a clonagem. Agora eu lembrei, foi exatamente o Arthur. Então, turma, olha que interessante. originada por múltiplos óvulos, que são fecundados por diferentes espermatozoides. Então, nesse caso, não são gêmeos idênticos, não são gêmeos univitelinos, certo? Eles vão ter características diferentes. Geneticamente, eles não serão clones um do outro, certo? Então, o nome desse processo aí é poliovulação, certo? Quando ocorre aí a liberação de vários óvulos, e todos esses óvulos são fecundados por espermatozoides diferentes. Algumas pessoas erroneamente acreditam que os gêmeos univitelinos é quando um óvulo é fecundado por dois espermatozoides. E não é isso que ocorre. É o mesmo óvulo que se divide em dois seres, certo? Aí eles vão ser clones naturais. Eles vão ser gêmeos idênticos. Então, geneticamente falando, quando ocorre esse processo, eles vão ter o mesmo código genético, tá? Então, essa forma de reprodução é muito aplicada a gatos, cachorros, cachorros, certo? Quando temos aí mais de um... Perdão, mais de um filhote aí durante o nascimento. Vamos para a próxima. Quem pode ler o próximo? Eu gostaria que fosse o gêmeo que ainda não participou da leitura de hoje. Quem foi? Quem foi? Tá, menino. Tá brincando. Poliombronia A fecundação ocorre em um único óvulo, que se divide posteriormente após as silivagens iniciais, originando dois ou mais indivíduos. Ocorre sempre com o tatu e muito mais raramente na espécie humana, originando os gêmeos oniditelinos ou idênticos. Estes apresentam sempre o mesmo sexo e o mesmo material genético, DNA. Muito obrigado. Então, na poliembronia, foi justamente o que eu acabei de descrever para vocês. Um único óvulo é fecundado por um único espermatozoide. Não tem essa possibilidade de um óvulo ser fecundado por dois espermatozoides, porque o óvulo, isso a gente vai ver um pouco mais à frente, curiosidades à parte, ele se blinda. Quando ocorre a fecundação, ele meio que cria uma camada protetora, e nenhum outro espermatozoide vai conseguir fecundá-lo, porque ele já foi fecundado. Tá bom? E aí a gente vai, depois, na parte 2 da aula, entender por quê. Quais seriam as consequências de um óvulo ser fecundado por dois espermatozoides? Essa perguntinha aí, a gente vai debater melhor na nossa próxima aula. Quem poderia... Uma outra curiosidade bem interessante, eu só não coloquei esse vídeo falando sobre o dragão de Komodo, porque senão eu ia falar pouco, menos do que eu gostaria de falar na aula de hoje. Quem poderia ler aí esse... Vai lá. Não, Miguel, vamos deixar o outro aluno. Matheus, pode ser você, Matheus? Produção? Não sei, tia. Tenho vergonha. Ai, é? Pô, cara, fica assim, não. Não é nada, Matheus, você consegue. Guilhermito, dá esse apoio ao Matheus, por favor. Vai, meu filho, leia aí, eu tô torcendo por você. Não, Guilherme, quem tá torcendo por você agora sou eu, leia. Tá bom, tá bom. O dragão de Komodo é um animal capaz de reproduzir por paternogênese. Neste caso, o óvulo desenvolve-se, sem ter sido fecundado, dando origem a um novo organismo, que será a haploide. Pode ser a renótica, origina apenas machos, teleótica, origina apenas fêmeas, deuterótica, que pode originar um ou outro. Interessante, né, turma? Isso tudo aí é pra vocês perceberem o quanto as espécies, elas têm essa capacidade de adaptar-se. E o objetivo dessa adaptação às novas condições apresentadas pelo ambiente é que a espécie não entre em extinção. Vocês sabiam dessa característica que é atribuída ao dragão de Komodo? Que ele consegue se reproduzir, mesmo o óvulo não tendo sido fecundado? Sabia não. Sabia não. Sabia. Biologia com o professor Jean é cultura. E aí eu quero que vocês anotem pra mim a seguinte pergunta. Além do dragão de Komodo, algum outro animal consegue reproduzir-se por paternogênese? Anotaram? Sim, tio, sim, sim. Não, tipo... Você preocupa não, galera, que eu vou estar disponibilizando a gravação e vocês assistem novamente pra saber a pergunta. Mas eu vou repetir. Além do dragão de Komodo, existe algum outro animal capaz de reproduzir-se por paternogênese? Tá? Próximo tópico. Conjugação. Quem pode ser aí o próximo a ler? Miguelito, pode ser você. Miguel? Produção? Sim. Acho que perdemos o Miguel. Ah, vamos lá. Sim. Consiste em um meio termo entre reprodução assexuada e assexuada. Não há formação de gametas nem de gonadas. Não há troca de um material genético entre células. Promovendo uma recombinação genética ocorrência em bactérias. Valeu. Gente, olha, o Miguel lendo, eu sinto um entusiasmo tão grande que, assim, parece que ele tá querendo narrar uma partida de futebol. Gosto demais do entusiasmo do Miguel quando ele vai ler. Então, conjugação, turma, vai ser um meio termo entre as duas formas de reprodução. Acho que dá pra fazer a missão do Ryder. Miguel, só pode... Desliga o seu microfone, por favor, Miguel. Obrigado, Miguel. Então, olha só. A conjugação, ela vai ser um meio termo entre as duas formas de reprodução. Ela nem vai ser uma assexuada, mas ela também não vai ser 100% sexual. Então, olha o que que ocorre aí na conjugação, que é muito comum entre as bactérias. A bactéria A, que vai ser classificada como doadora, contém aí inicialmente o plasmídio. E aí a gente depois fala um pouquinho melhor sobre esse termo plasmídio. E esse plasmídio será doado para a bactéria B, que vai ser classificada como a receptora. Então, por que ela não pode ser classificada como reprodução sexuada? Não ocorreu formação de gametas. Mas ela também não pode ser classificada como 100% assexuada, pois ocorreu aí, de certa forma, troca de material genético entre os dois indivíduos. Tá bom? Ela é um meio termo entre uma forma e outra de reprodução. E para finalizarmos aí esse nosso primeiro momento, quem poderia ler metagênese? Tereza, ouvi você. Tereza? Você pode ler metagênese, por favor? Sim. Metagênese. Ocorre uma alteração de gerações sexuadas e assexuadas. Os exemplos são cinedares que alteram uma fase poliploide, em que se reproduzem assexuadamente com uma fase meduloseia e reproduzem reprodução sexuada. Biotrofitas e não sei o que ia falar. Não, tranquilo. Então, olha só. Diferente da forma anterior da conjugação, na metagênese que ocorre aí entre os quinidários, que vocês já estudaram lá no sétimo ano, as águas vivas são aí um dos representantes do grupo dos quinidários. Ocorre aí a reprodução por metagênese. Nós teremos um momento em que ela vai ser sexuada, vai ocorrer aí a fecundação, mas também teremos um momento em que ela vai se dar por forma assexuada. Então, na metagênese, nós teremos a presença dos dois momentos, um momento sexuado e um momento assexuado. Certo? Então, na metagênese, que as águas vivas aí, é o principal grupo citado em relação a essa forma de reprodução, nós teremos um momento sexuado e um momento assexuado. Certo, Tô? Ciclo de vida de seres com reprodução sexuada vai ser o assunto da nossa próxima aula, que será que dia mesmo, hein, produção? Se hoje é 22, a nossa próxima aula ao vivo de biologia é quando? Próxima segunda, Tio. E a próxima segunda vai ser que data, Guilherme? Esqueci, Tio. Meu Deus, 22 mais 7. Dia 29. Dia 29. Muito bem. Turminha, a aula sobre... A aula, perdão. A atividade sobre esse assunto que nós vimos na nossa aula de hoje vai estar disponibilizada, junto com o restante desse material, lá na nossa sala virtual. Hoje, nós não teremos atividade da nossa Bíblia de Biologia. A atividade vai ser disponibilizada lá no Classroom, tá bom? Turma, coloca o vosso nome completo no chat, para que eu possa registrar. Aliás, pera, 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 tem uma ideia melhor. Os alunos que eu for citando o nome, responde presente e sai da transmissão, tá bom? Letícia? Presente. Presente. Tereza? Presente. Clarice? Presente. Guilherme? Presente. Nossa, que vontade de responder presente, hein? Jader? Opa! Júlio César? Presente. Maria Luíza? Presente. Matheus? Presente. Miguel? Presente. Rebeca? Presente. Pronto, turma. Agora sim, dou por encerrada a nossa aula ao vivo de hoje. Fiquem atentos aí à atividade que vai ser disponibilizada no nosso Classroom, na nossa sala virtual. e mais uma vez frisando, parabéns, oitavo ano, pelo comportamento impecável de vocês aí, nessas nossas aulas ao vivo, tá bom? E graças a Deus, ninguém invadiu a aula. E vamos continuar nesse ritmo.